Atrás 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 Reunçar 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 Eltrónicos 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 Inventar 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 Surdo 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 Maconha 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 Sussurro 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 Mistério 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 Presente 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 Val 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 Atrás Atrás Lússes Real Real Reunçar Real Ut 컬� кус Electrónicos Inventar Inventar Surdo Surdo Maconha Maconha Sussurro Sussurro Mistério Mistério Presente Presente Val Val Sussurro 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 Charme Compartilhar A fumaça A fumaça A fumaça Troca 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 Capacidade 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 Aviante 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 Enquanto 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 Maravilha 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 Pertencer 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 Suceder Suceder Charme Charme Compartilhar Compartilhar A fumaça A fumaça Troca Troca Capacidade Capacidade Aviante Aviante Enquanto Maravilha Maravilha Pertencer Pertencer Talento 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 Horror 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 Farme 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 Herói 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 Folha 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 O O O O O O O Algo O Aumentar O Aumentar Aumentar Contato Quartaira 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 Arco 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 Talento Talento Horror Horror Forma Forma Herói Herói Folha 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 Ou Ou Aumentares Aumentares Contato Contato Carteira Carteira Arco 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 Incentivar 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 Molhado 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 Conduzir 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 Através 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 Respiração 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 Aeronave 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 Truque 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 Promessa 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 Azar 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Incentivar Incentivar Molhado Molhado Conduzir Conduzir Através Através Respiração Respiração Aeronave 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 Asa. Sempre que. Sempre que. Colina. 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 Disposto. 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 Tal. 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 Solgade. 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 Cruz. 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 Cruz Solto 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 Paz 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 A principal A principal A principal A principal Impressionar 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 Conveniente 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 Colina Colina Disposto Disposto Tal Tal Solgade Solgade Cruz Cruz Solto Solto Paz 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 A principal A principal A principal Impressionar Impressionar Conveniente 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 Falta 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 Orar. 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 Grosso. 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 Capaz. 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 Músculo. 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 Olavo 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 Ainda 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 Dívida 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 Minguem 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 Deve 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 Falta Falta Orar Orar Grosso Grosso Capaz Capaz Músculo Músculo Olavo Olavo Ainda 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 Dívida 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 Minguem 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 Deve 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 Reparar 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 Sveir 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 Chuveiro Rastrear 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 Insistir 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 Péle 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 Amizade 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 Estrutura 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Mastiga-se 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Reparar Reparar Cheveiro Cheveiro Restrear Restrear Insistir Insistir Pele Pele Amizade Amizade Estrutura Estrutura O suficiente O suficiente Mastigar Mastigar Desde a Desde a Amarbu 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 Comum 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 Costumeiro 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 Conquistar 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 Agulha Operar 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 Salve 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 Aventura 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 Aluno 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 Amarbo Amarbo Senior Senior Comum Comum Costumeiro Costumeiro Conquistar 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 Agulha Agulha Operar Operar Salve 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 Aventura 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 Aluno Aluno Cellul Slv Cellulha Celulha Corpinteiro Corpinteiro Recupinteiro Carpinteiro Relação 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 Pipa 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 Pissajairo Pissajairo Crew Crew Militares 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 Cansado 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 Algria 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 Dificilmente 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 Célula Célula Carpinteiro 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 Relação Relação Pipa Pipa Pissajairo 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 Crew 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 Militares Militares Cansado 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 combustível preço 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 lançar 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 natureza 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 ocorrer 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 ver 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 divers taser multiplicar 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 Contratar. 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 Além disso. Além disso. Além disso. Além disso. Prazo. 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 Combustível. Combustível. Prazo. Prazo. Lançar. Lançar. Natureza. Natureza. Ocorrer. Ocorrer. Viver. Viver. Multiplicar. Multiplicar. Contratar. Contratar. Além disso. Além disso. Prazo. Prazo. Corrida. 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 educar surpresa 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 adormecido 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 provar 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 adicionar 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 ativo 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 andorinha 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 documento 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 assim sendo assim sendo assim sendo assim sendo corrida corrida educar educar surpresa 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 adormecido 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 provar provar adicionar 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 Documento, assim sendo, assim sendo, PNIR, 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 ACIMA, 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 ACIMA Acreditam Preparar 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 Função 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 Gigante 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 Dobrar 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 Ampla 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 Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Com 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 Tenir Acima 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 Acreditam 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 Preparar 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 Funções Cap Três Três Ampla. Avise prévio. Avise prévio. Com o Moro. Com o Moro. Luta. 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 Difícil. 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 Inimigo. 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 Rapidu. 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 chateado 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 marca 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 companheiro 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 grampo 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 exército 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 idiota 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 luta difícil 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 inimigo inimigo rápido 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 chateado 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 marca marca Companheiro Companheiro Grampo Grampo Exército Idiota Idiota Azidar 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 Tesouro 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 Pote 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 Nível 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 Fluxo 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 Léve 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 Estúpido 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 Mordida 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 Sujeito 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 Aconselhar 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 Azidar Azidar Tesouro 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 Pote 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 Nível 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 Fluxo 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 Sujeito Sujeito Aconselhar Aconselhar Fortuna 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 Vista 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 Descrever 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 Até 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 Efeito 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 Física 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 Tradição 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 Senhor 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 Grande 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio um negócio fortuna fortuna lista lista descrever descrever até até efeito efeito física física tradição tradição senhor senhor grande grande um negócio um negócio exceto 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 proteger 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 consiste 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 altura 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 médico 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 torção 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 batida 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 valor 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 se 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 Proteger Proteger Consiste Consiste Altura Altura Médico Torção Torção Batida Batida Valor Valor C C Dúzia Dúzia Riqueza 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 Inteligente Subir 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 Escalar 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 Real Real Opinião 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 Em vez de Em vez de Desafio 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 Voar 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 Envergonhado 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 Subir Escalar Escalar Real Real Opinião Opinião Em vez de Em vez de Desafio Desafio Voar Voar Envergonhado Envergonhado Arma 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 Espero 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 Realizar 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 Geração 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 Perdoar 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 Depender 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 Cazal 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 Enganar 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 Importante 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 Comparecer 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 Arma Arma Espero Espero Realizar Realizar Geração Geração Perdoar 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 Depender Depender Casal Casal Enganar 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 Importante Importante Comparecer Comparecer Aldeia 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 Elogiu 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 Templo 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 Orgulhoso 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 Fresco 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 Acertar 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 Proveja 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 Experiência 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 Solta 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 Levantar Levantar Aldeia Aldeia Elogio 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 Templo 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 Orgulhoso Orgulhoso Fresco 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 Acertar 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 Experiência Solta Solta Levantar Levantar Apesar 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 Reunir 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 Recioso 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 Carregar Carregar Propósito 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 Difundido 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 двor Borracha, 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 borracha. Quadro, armeção, nomear, nomear, nomear. Nomear, apesar, apesar. Reunir, reunir, receoso, receoso. Autor. Autor. Carregar. Carregar. Propósito. Propósito. Difundido. Difundido. Borracha. Borracha. Quadro, armeção. Quadro, armeção. Nomear. Nomear. Apertar. 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 Araya 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 Prática 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 Clientes 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 Prejuízo 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 Araya 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 Abençoe 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 Nota 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 Vizinho 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 Abençoe 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 cliente prejuízo área área abençoe abençoe tratar tratar nota nota vizinho vizinho fábrica 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 semeante 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 ácido 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 falhou 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 lembrar 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 Tecnologia 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Calor 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 Taxa 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 Ansioso 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 Fábrica Fábrica Semeante Semeante Ácido Ácido Falhou Falhou Lembrar Lembrar Tecnologia Tecnologia Meio ambiente 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 ansioso junção 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 seu 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 segredo 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 escriturário 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 Objetivo 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 Nenhum 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 Milhão 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 Dentro 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 Pia 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 Examinar 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 Junção Junção Seu Seu Segredo 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 Escriturário 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 Objetivo Objetivo Nenhum 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 Um Nenhum Nenhum Milhão Milhão Dentro Dentro Pia Pia Examinar Examinar Custo 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 Morango 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 Foco 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 Para ver-se Para ver-se Para ver-se Para ver-se Coragem 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 Louco 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 Explicar Derramo Embrulho Causa 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 Custo Custo Morango Morango Fócon Fócon Perder-se Perder-se Coragem Coragem Louco 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 Explicar Explicar Ramo 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 Embrulho 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 Causa Causa Conversa 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 em linha Rita em linha Rita em linha Rita em linha Rita imagem 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 Turante 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 Sangue 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 Competir 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 Registro 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 De Fato De Fato De Fato De Fato De Fato Excavação 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 Comprimento 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 Conversação Em linha Rita Em linha Rita Imagem Imagem Durante Durante Sangue Sangue Competir Competir Registro Registro De fato De fato Excavação Excavação Comprimento Comprimento Silêncio 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 Romântico 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 Salário 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 Vista 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 Padronizar 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 Palácio 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 Garganta 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 Sólido 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 Espalhar 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 Silêncio Silêncio Romântico Romântico Salário Salário Vista Vista Padronizar Padronizar Degrau Degrau Palácio 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 Garganta Garganta Sólido 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 Espalhar Espalhar Superfície 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 Planeta 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 Situação 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 Mensagem 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 Solteiro 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 Tribunal 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 Próprio 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 Ninho 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 Elétrico Segue 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 Planeta 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 Situação 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 Mensagem 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 Solteiro 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 Tribunal 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 Próprio 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 Ninho 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 Elétrico 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 Tsegue 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 Sotaque 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 Sutac Burakun 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 Importam Gesto 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 Trimestre 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 Bastante 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 Lixo 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 Aceitar 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 Tímido E fronteira E fronteira E fronteira E fronteira Sotaque Sotaque Buraco Buraco Importam Importam Gesto Trimestre Trimestre Bastante Bastante Lixo Lixo Aceitar Aceitar Tímido Tímido Fronteira 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 Roubar 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 Escopo 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Significar 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 Empresa 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 Experimentar 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 Torre 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 Concentra 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 Rota 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 Campanha 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 Roubar Roubar Escopo Escopo A floresta A floresta Significar Empresa Experimentar Experimentar Torre Torre Concentrado Concentrado Rota Rota Campanha Campanha Pilosos 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 Punt 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 Voz Dinheiro 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 Derrota 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 Admirar 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 Conjunto 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 Comprimido 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 Tampa 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 Aconte 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 Conhecern Dinheiro Derrota Derrota Admirar Admirar Conjunto Conjunto Comprimido Comprimido Tampa Tampa Acontecer Acontecer Animado 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 Queimar 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 Entre 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 Bahia 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 Selecionar 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 Fechar 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 Format 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 Voto Cibonete 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 Oferta 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 Animado Animado Queimar Queimar Entre 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 Bahia Bahia Selecionar Selecionar Fechar Fechar Formato Formato Voto Voto Cibonete 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 Oferta 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 Grau 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 PUDER 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 ORDUNAR 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 FEBRE 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 SOMBRA 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 Diário 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 Região 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 Trovão 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 Medo 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 Grau Grau Névoa Névoa Poder Poder Ordenar Ordenar Febre 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 Sombra Sombra Diário Diário Região 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 Trovão Trovão Medo Medo Erro 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 Relaxar 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 Já 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 Sociedad 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 Capitulo 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 Breve. Comparar. 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 Pressione. 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 Cintura. 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 Piloto. 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 Erro. Erro. Relaxar. Relaxar. Já. Já. Sociedade. Sociedade. Capítulo. 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 Breve. Breve. Comparar. Comparar. Pressione. Pressione. Cintura. Pressione. Cintura. Piloto. Piloto. compra 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 redação 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 morciaria 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 pó 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 doença 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 união 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 escravo 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 gerir 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 desenvolve 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 multidão 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 compra 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 redação redação morciaria morciaria pó pó multidão com a silencio Doença União União Escravo Escravo Gerir Gerir Desenvolve Desenvolve Multidão Multidão Romance 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 Fêmea 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 Menor 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 Extensão 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 Graduado 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 Costa 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 Entirar Arrepender 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 Poluir-se 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 Continuar 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 Romance Romance Fêmea Menor 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 Extensão 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 Costa 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 Enterrar 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 Arrepender Arrepender Poluir-se 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 Continuar Continuar Nativo 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 Evento 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 Nativo 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 Latido Defender 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 Básico 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 Remédio 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 Permitir 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 Sofra 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 Lavanderia 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 Nativo Nativo evento evento aplique aplique latido latido defender defender básico básico remédio remédio permitir permitir sofrer lavandoria lavandoria clima 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 de acordo com de acordo com de acordo com de acordo com vela 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 mobília 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 corrigir 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 momento 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 necessário 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 Junts prata convidado 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 clima clima de acordo com de acordo com vela vela mobília mobília corrigir corrigir momento momento necessário necessário junts junts prata prata convidado convidado comunicar 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 chão 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 geral 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 complexo 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 Muito Pequeno muito Pequeno Muito Pequeno Tor Torn 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 Intentars 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 Torn Intentars Torn 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 Dividir. 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 Comunicar. Comunicar. Chão. Chão. Geral. Geral. Complexo. Complexo. Muito pequeno. Muito pequeno. Tor. Tor. Intentar. Intentar. Polo. Polo. Outro. 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 Dividir. Dividir. Pista. 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 Cuppa. Por pouco. Por pouco. Por pouco. propriedade 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 pacotes 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 violento 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 teto 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 limitar 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 cinto sinto 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 colar 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 Pular Pista Pista Culpa Culpa Por pouco Por pouco Propriedade Propriedade Pacotes Pacotes Violento Violento Teto Teto Limitar Limitar Simples Simples Colar Colar Pousada 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 Relativo 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 Montanha 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 Gritar 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 Sincer 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 Lei 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 Masculino 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 Exportar 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 Sminc 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 Conta 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 Pousada Pousada Relativo Relativo Montanha Montanha Gritar Gritar Sincero Sincero Lei Masculino Masculino Exportar Exportar Semente Semente Conta Conta Destruir 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 Produzir 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 Casamento 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 Vantagem 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 Unha 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 Cotovelo 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 Visão 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 Nem 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 Trancar 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 Tentativa 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 Destruir-se Destruir-se Produzir Produzir Casamento Casamento Vantagem Vantagem Unha 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 Cotovelo Cotovelo Visão Visão Nem 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 Trancar 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 Tentativa 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 Força 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 Corredor 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 Batalha 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 Recuperar 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 Falso 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 Sentido 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 Favor 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 Alvo 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 Ferro 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 Amostra 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 Força Força Corredor 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 Falso Sentido Sentido Favor Favor Alvo Alvo Ferro Ferro Amostra Amostra Prisão 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 Personalizadas 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 Alongo 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 Guerra 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 Aguentar 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 Médio 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 Hospedeiro 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 Arrumado 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 Derramar 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 Algozão Algodão 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 Prisão Prisão Personalizadas 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 Ao longo Ao longo Ao longo Guerra 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 Aguentar 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 Médio 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 Hospedeiro 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 Arrumado 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 Algozado Derramar 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 Algodão 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 Trevalho 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 Perda 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 Superar 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 Raramente 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 divertir-se memória 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 sério 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 ferver 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 refeição 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 desapontado 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 Perda Superar Superar Raramente Raramente Divertir Divertir Memória 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 Série Série Ferver Ferver Refeição Refeição Desapontado Desapontado Pressa 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Deveria 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 Estranjai-me 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 Lógico 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 Evitar 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 Diário 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 Confundir 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 Problema 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 Cultura 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 Pressa Pressa Desenho animado Desenho animado Deveria Deveria Estrangeiro Estrangeiro Lógico Evitar Evitar Diário Diário Confundir Confundir Problema Problema Cultura Cultura Despertar 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Acho 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 Público 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 Resolver 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 Excitar 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 Elementar 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 Mente 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 Querida 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 Liberdade 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 Despertar Despertar Em voz alta Em voz alta Acho Acho Público Público Resolver 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 Excitar Excitar Elementar 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 Liberdade Especial 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 Pena 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 Humor 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 Reduzir 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 Tubarão 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 Morto 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 Empréstimo 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 Instante 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 Patrão 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 Março 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 Especial Especial Pena 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 Humor 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 Morto Morto Empréstimo Empréstimo Instante Instante Patrão Patrão Março Março Orgulho 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 Gás 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 Variar 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 Educado 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 Machucar 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 Osso 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 Muito 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 Perceber 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 Desastre 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 Emprestar 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 Orgulho Orgulho Gás Gás Variar Variar Educado Educado Machucar Machucar Osso Osso Muito Muito Perceber 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 Desastre Desastre Emprestar Emprestar Perambular 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 Manga 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 Honesto Honesto Honesto. Honesto. Preferir-se. 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 Congelar. 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 Desajo. 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 Ângulo. 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 Eleger. 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 Quadra. 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 Em outro lugar. Em outro lugar. Em outro lugar. Em outro lugar. Perambular. 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 Manga. Manga. Honesto. Honesto. Preferir. 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 Congelar. Congelar. Desajo. Desajo. Ângulo. 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 ELEGER. ELEGER. Quadra. Quadra. Em outro lugar. Em outro lugar. Classificação. 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 Resistente. 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 Certo 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 Previsão 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 Afeiçoado, 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 depressivo, depressivo, depressivo. Consertar, concertar, concertar, concertar. Tartaruga 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 Parece 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 Comércio 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 Classificação Classificação Resistente Resistente Certo Certo Previsão Previsão Afeiçoado Afeiçoado Depressivo Depressivo Consertar Consertar Tartaruga Tartaruga Presse 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 Comércio 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 Gramática 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 Jurar 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 Criu 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 Cidadão 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 Câmpu 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 Pumão 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 Média 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 Câmpu 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 Pulmão Pulmão Média Média Cerimônia Cerimônia Seguro Ponto Ponto Deserto 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 Antigo 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 Pouco 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 Consultorium 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 Alvorecer 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 Que diz respeito Adolescente 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 Clitar Frase 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 Salto 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 Deserto 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 Antigo Antigo Pouco 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 Que diz respeito? Adolescente. Adolescente. Conectar. Conectar. Frase. Frase. Salto. Salto. Cadeia. 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 Joelharia. 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 Complicado 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 Bombear 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 Castelo 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 Editar 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 Servir 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 Entrada 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 Nós Cadeia 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 Joalharia 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 Independente Independente Complicado 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 Bombear Bombear Castelo 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 Editar Editar, editar, servir, 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 entrada, entrada, nós, nós, inseto, 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 brigo, brigo, brigo. Perigo Estranho 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 Ladra-o 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 Alma 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 Esventude 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 Língua 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 Plessão 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 Honra 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 Antepassado 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 Inseto Inseto Perigo 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 Estranho 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 Ladra-o Ladra-o Plessão Alma Alma Juventude 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 Língua 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 Plessão 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 Honra 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 Antepassado 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 Aposta 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 Cresceres 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 Crescer Escorregar 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 Solo 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 Academia 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 Vários 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 Índice 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 Peso 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 Imposto 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 Útil 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 Aposta 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 Crescer Crescer Escorregar Escorregar Solo 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 Academia 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 Vários 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 Índicos 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 ÚTIL GRUSSAIRO 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 Cego 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 Pálido 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 Comunidade 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 Mês 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 Cerca 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 CONSIDERAR 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 IMAGINA 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 DE REPENTE DE REPENTE DE REPENTE DE REPENTE MARINHA 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 Grosseiro Grosseiro Cego Cego Pálido Pálido Comunidade Comunidade Mês Mês Cerca Cerca Considerar Considerar Imagina Imagina De repente De repente Marinha Marinha Relatório 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 Terrível 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 Farinha 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 Movimento 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 Admitem 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 Aço 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 Local Local Nervoso 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 Concha 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 Transmissão 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 Relatório Relatório Terrível Terrível Farinha Farinha Movimento Movimento Admitem Aço Aço Local Local Nervoso Nervoso Concha Transmissão Transmissão Curioso 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 Claro 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 Calma 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 Uniforme 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 Discutir 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 Esfregar Projeto 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 Gosto 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 Função 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 Arma de Fogo 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 Curioso Curioso Claro Claro Calma Calma Uniforme Uniforme Discutir Discutir Esfregar Esfregar Projeto Gosto Gosto Função Arma de Fogo Arma de Fogo História 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 Priudo 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 Peça 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 Contra 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 Faculdade 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Vão 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 Hábito 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 Sobrinho 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 Além 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 História História Período Período Peça 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 Contra Contra Faculdade 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 Que vale a pena Que vale a pena Vão 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 Júnior 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Interesse 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 Introduzir 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 Auxiliar 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 Aparecer 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 Princípio 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 Pauzinho Pauzinho Vitória 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 Diretor 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 Junior Junior Confiar 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 Em Interesse 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 Introduzir Introduzir. Auxiliar. Auxiliar. Aparecer. Aparecer. Princípio. Princípio. Pauzinho. Pauzinho. Vitória. Vitória. Diretor. Diretor. Fundo. 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 Perfeito. 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 Obedecer. 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 Dúvida. 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 Juiz. 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 Estômago. 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 Vergonha. 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 Bate. Bate papo. Bate papo. Bate papo. Rabu. 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 Rabo Vivo 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 Fundo Fundo Perfeito Perfeito Obedecer Obedecer Dúvida Dúvida Juiz Juiz Estômago Estômago Vergonha Vergonha Bate-papo Bate-papo Rabo Rabo Vivo 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 Palestra 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 Perfeito 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 Diligente 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 Adulto 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 Verde 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 Anunciar 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 SEI 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 TREMINHO 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 ECEITA 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 EXERCÍCIO 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 PELES TRA Palestra Prefeito Prefeito Diligente Diligente Adulto Adulto Verdade Verdade Anunciar Anunciar Sai Sai Caminho Caminho Aceita Aceita Exercício Exercício Tender 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 Concurso 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 Tempestade 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 Conter Lidar 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 Maneira 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 Providenciar 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 Poema 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 Funcionários 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 Palco Tender Tender Concurso Concurso Tempestade Tempestade Conter Conter Lidar Lidar Maneira Maneira Providenciar Providenciar Poema Poema Funcionários Funcionários Palco Palco Greve 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 Águia 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 Burbleta 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 Internacional Cura 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 Vazo VASO SEÇÃO 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 UNIVERSO 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 VIAGEM 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 GREVE GREVE RÁGUIA RÁGUIA BORBOLETA BORBOLETA INTERNACIONAL INTERNACIONAL CORA CULHA CULHAITA 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 VASO VASO CULHAITA 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 Linha 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 Excelente 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 Elemento 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 Acordado 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 Equal 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 Diferente Diferente Acende com a cabeça 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 Suave Suave Dor 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 Especialmente 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 Linha Linha Excelente Excelente Elemento Elemento Acordado Acordado Igual Diferente Diferente Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Suave 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 Dor 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 Especialmente 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 Remover 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 Justa 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 Limora 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 Repolho 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 Facto Dobra 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 Cutar 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 Droga 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 Vista 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 Ilha Ilha Remover Remover Justa Justa Demora 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 Repolho Repolho Facto 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 Dobra 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 Cutar Cutar Droga Droga Vista 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 Ilha 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 Prazer Prazer Líquido 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 Repetir-se, repetir-se, repetir-se. Ordem, 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 ordem. Temperatura, departamento, departamento, departamento. Departamento, partida. Partida, partida. Partida, resultado. 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 Equilibrar. 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 Prazer. Prazer. Líquido. Líquido. Possível. Possível. Repetir. Repetir. Ordem. Ordem. Temperatura. Temperatura. Departamento. 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 Partida. Partida. Resultado. Resultado. Equilibrar. Equilibrar. Fundição. 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 Personagem. Personagem. Personagem Personagem Porto 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 Tosse 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 Chef 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 Melhores 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 Deslizar 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 Oficial 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 Liberar 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 Alarme 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 Fundição Fundição Personagem Personagem Porto 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 Tosse 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 Chefe 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 Melhores Melhores Deslizar Deslizar Oficial Oficial Liberar Liberar Alarme Alarme Ganhar 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 Superior 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 Em 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 Casar 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 Espaço 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 Fornecem 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 Coisa 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 Compor 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 Tarifa 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 Seir 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 Ganhar Ganhar Superior Superior Em Em Casar Casar Espaço Espaço Fornissem Fornissem Coisa Coisa Compor Compor Tarifa Tarifa Sair Sair Empregar 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 De Várias De Várias De Várias De Várias De Várias Kaçar 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 Desaparecer 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 rocha 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 caridade 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 soma 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 frente 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 just 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 cronograma 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 De várias. Caçar. Caçar. Desaparecer. Desaparecer. Rocha. Rocha. Caridade. Caridade. Soma. Soma. Frente. Frente. Justo. Justo. Cronograma. Cronograma. Ferramenta. 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 Amgrontar. 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 Raiz. 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 Piquant. 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 Unidade. 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 Cancelar. 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 Cérebro. 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 Cumprimentar. 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 A figura. A figura. A figura. A figura. Em dobro. Em dobro. Em dobro. Em dobro. Ferramenta. Ferramenta. Amgrontar. Amgrontar. Raiz. Raiz. Picante. 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 Unidade. Unidade. Cancelar. Cancelar. Cérebro. Cérebro. Cumprimentar. Cumprimentar. A figura. A figura. Em dobro. Em dobro. Retorna. 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 Diminuir. 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 Menção. 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 Coção. 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 Anjo. 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 Exibição. 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 Leicuna. 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 Ataque. 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 Tigela. 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 Imenso. 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 DIMINUIR DIMENÇÃO DIMENÇÃO COÇÃO COÇÃO ANJOS ANJOS EXHIVIÇÃO EXHIVIÇÃO LACUNA LACUNA ATAQUE ATAQUE TIGELA TIGELA IEMENSO IEMENSO PERMANECER 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 TODO 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 OCEAC SECRETÁRIO 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 SECRITÁRIO SECRTÁRIO Oceano Possivelmente 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 Moeda 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 Nação 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 Paciente 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 Preguiçoso 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 Universidade 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 Permanecer 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 Todo Todo Secretário 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 Oceano 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 Moeda 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 Nação 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 Paciente 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 Preguiçoso 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 Universidade 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 Balanço 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 Brilho duas vezes tarefa 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 mentira 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 jornal 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 lama 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 sabedoria 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 provista 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 balanço 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 exemplo exemplo brilho 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 duas vezes duas vezes duas vezes duas vezes duas vezes tarefa 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 mentira 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 jornal 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 lama 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 sabedoria 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 revista 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 completo 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 curso 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 pedir emprestado pedirem 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 emprestado Exato 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 Amplo 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 Golpe 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 Tiro 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 Esforço 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 Importar 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 Completo Completo Curso 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 Exato Exato Amplo 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 Golpe 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 Tiro 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 Esforço 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 Abaixo 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 Sobrinha Prémio 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 Descobrir 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Respeito 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 Futuro 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 Guarda 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 Resão 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 Montante 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 Abaixo 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 Sobrinha Sobrinha Prémio 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 Descobrir 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Respeito 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 Futuro Futuro Guarda 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 Razão Razão Montante 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 Perdão 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 Forno 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 Resposta 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 Reclamar 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 culpado 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 trigo 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 a não ser que a não ser que a não ser que a não ser que ganho 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 dicionário 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 renda 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 perdão perdão forno 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 resposta resposta reclamar 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 culpado 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 trigo trigo a não ser que a não ser que a não ser que ganho ganho dicionário 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 renda renda capitão 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 Exame 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 Existir 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 Carreira 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 Século 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 Receber 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 Ervilha 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 Convite 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 Expressar 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 Desperdício 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 Capitão Capitão Exame Exame Existir Existir Carreira Carreira Século Século Receber Receber Ervilha Ervilha Convite 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 Expresar Expresar Desperdício Desperdício Informar Com Informar 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 Desperdício Informar Lidar com lidar com jurar 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 ansioso 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 bravo 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 guia 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 humano 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 em vez em vez em vez em vez diabo 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 com tudo com tudo com tudo com tudo com tudo Informar Informar Lidar com Lidar com Chorar Chorar Ocioso Bravo Bravo Guia Guia Humano Humano Em vez Em vez Diabo Diabo Com tudo Com tudo Entrar 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 Contraste CONTRAAST Contraste 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 Verbeiro Verbeiro Berbeiro Berbeiro Decidir 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 Inferno 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 Cebola 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 Acidente 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 Transporte 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 Altamente 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 Trilho 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 Entrar 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 Contraste 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 Berbeiro 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 Decidir 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 Inferno 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 Cebola Cebola Acidente Abril Acidente Vila Acidente Trilho Durido 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 Inveja 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 Inferior 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 Divicar 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 Travesseiro 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 habilidade 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 negaço 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 fio 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 provável 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 confortável 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 dorido dorido inveja inveja inferior inferior dedicar dedicar travesseiro travesseiro habilidade 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 Provável Confortável Confortável Exigem 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 Advertir 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 Inundar 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 Pleno 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 Sluitário 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 selvagem envolver carvão 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 maçante 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 massivo 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 exigem exigem advertir advertir inundar inundar plano plano solitário selvagem 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 envolver 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 carvão 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 maçante 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 massivo massivo harm carvão 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 Obrigado.